Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Stardew Valley, galera, clique no canal E eu queria começar esse vídeo mandando um salve para todos os membros do canal Muito obrigado aí a todos os membros que contribuem diariamente para estar ajudando aqui o canal Muito obrigado de verdade mesmo aí galera, por toda a ajuda que vocês estão dando E galera, eu queria começar esse vídeo aqui pedindo meio que desculpa, né, pelo episódio passado Que deu uma bugada monstruosa de novo, porque, caramba, sempre buga Mas agora eu tô com outro programa, tá? Inclusive vocês me perguntaram, Ravish, por que a tela está tão diferente, né? Porque eu diminui... opa, né, aqui não, aqui ó Eu diminui o nível de aproximação, tá? Porque algumas pessoas... Eu vou até diminuir um pouquinho mais, deixa eu em 85 Acho que assim tá legal, né? Algumas pessoas falaram sobre eu ter deixado daquele jeito lá, né? E... o pessoal assistia no celular, eles estavam assistindo no celular e não estavam dando pra ver direito Então, eu dei uma aproximação, tá? Eu vou deixar em 85, eu acho que tá bom Então galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar liberando cinema, tá? Primeiramente, eu vou vir aqui, ó, pegar o vinho Olha só, o vinho de qualidade prata, né? Eu tava em dúvida como conseguia e é desse jeito, tá? É só você deixar envelhecendo por... acho que um mês, né? Acho que um mês ele fica com essa qualidade aí Não lembro quando que eu coloquei esse vinho, mas enfim Olha só Esse é o jeito de conseguir o vinho de prata, tá? E... eu também já consegui todos os outros itens Pra gente... opa, 260 de gold Pra gente conseguir liberar o cinema, é isso aí Nesse vídeo a gente vai conseguir liberar o cinema Eu quero ver se eu consigo usar ele antes de encerrar o vídeo Porque eu não sei se... Eu não sei se você tem que esperar um dia pra usar Eu acho que sim, né? Acho que você conserta o cinema Aí no próximo dia ele vai liberar, né? Calma aí, calma aí Vamos fazer tudo isso nesse vídeo Deixa eu pegar as paradas aqui que eu guardei pra entregar no cinema Que são... o que que era mesmo? Cadê? Onde foi que eu guardei? Caramba, onde é que eu guardei? Ah, eu acho que tá aqui nesse baú... Aqui, ó É o... Maionese de dinossauro, o caviar, 5 frutas antigas e... Uma pedra prismática, né? Deixa eu ver Desculpem Deixa eu ver Caviar, prismático, e 5 frutas antigas de ouro, tá? Tem que ser qualidade de ouro Então é isso, assim completamos o conjunto do cinema O último conjunto, né? Sem ser na ilha, né? Que depois a gente vai fazer Tudo bem, tudo bem Deixa eu dar a entrada aqui Olha que bonito, galera Tá quase tudo completo Eu acho que eu vou fazer mais uma colher Não, não vou colher, não Eu vou deixar tudo crescer igual, tá? Depois eu colho Não estou com pressa Porque eu não vou... Eu não vou fazer vinhos agora, né? Ela tem que esperar o... Ela tem que esperar o... Eu fazer a cabana de vinho, né? Que até agora eu não fiz Mas beleza Ah, inclusive Deixa eu dar uma olhada Eu vou aproveitar e vou pegar o... O cavalo E vou dar uma olhada no... Nas resinas E se cresceram de carvalho, né? Tá Eu estou deixando acumular os ovos aí, tá? Quando tiver um tanto bom a gente... A gente pega pra fazer receita Ah, inclusive Olha só o bolinho de caranguejo, ó Deixa eu comer um aqui Eu acabei fazendo 30, tá? Enquanto eu estava jogando em off aqui, ó E olha só a diferença Mano, olha só que coisa linda E olha quanto... Olha quanto tempo ele dura 17 minutos, cara Ou seja, você vai comer um bolinho por dia E você vai conseguir Ficar rápido o dia inteiro, tá? Olha que maravilhoso, cara Preciso nem mais de cavalo Show de bola Eu não sei se aumenta a velocidade Quando você está com o cavalo Tipo assim Se você está com o bolinho de caranguejo O cavalo, tá ligado? Vou ter que dar uma testada Eu acho que não aumenta não, cara Eu estava andando com o cavalo Enquanto eu estava jogando aqui em off E... Tipo assim Eu não senti diferença, tá ligado? Eu não senti que aumenta a velocidade Não sei Tá, deixa eu falar com os poicos aqui E aí, pô Caiada de boa Me rendou muita grana Ai, caramba Acabei entrando Sai daí, mini-rava Sai daí Aí, show de bola Ah, inclusive O meu teclado Ele está normalzinho Por enquanto Porque eu estou deixando ele perto Do... Do wireless dele É porque eu estou usando O mouse e o teclado Sem fio, tá, galera? Estou usando o mouse e o teclado Sem fio Daí, às vezes, eu fico um pouco distante E acaba... Acaba meio que... Desligando Desconectando, né? Meio que tendo uma interferência e tal Calma aí que está chegando o meu mouse e o teclado Ah, eu estou sem o machado Eu botei para upar Aí, tipo assim Eu comprei um mouse e o teclado novo, né? Estou esperando chegar Até agora não chegou, não Beleza Vamos... Vamos dar uma subida aqui, galera Que eu vou lá no... Olha só Ficou pronto aqui Deixa eu pegar Show de bola Já tem três aqui Eu tenho que fazer mais negócio de gelé aqui, mano Tonel de gelé para conseguir Graftar mais Desse trem Aí Sim E a plantação não ficou gigante, galera Pô, sacanagem É uma pena Na verdade, amanhã é o último dia, né? Se amanhã não ficar gigante Vai ficar gigante nunca mais, tá ligado? Aí eu vou ter que colher Vou ter que colher esses nove aqui Pô, galera Eu queria que ficar se gigante aqui Para mostrar para vocês Ah, sei lá Quem sabe próximo ano Próximo ano eu tenho que plantar mais cedo, né? Acho que eu demorei demais para plantar Tudo bem, tudo bem E teve uns dias que eu não reguei Aí, acabou passando Mas tudo bem É que próximo ano, quem sabe, né? Tá, vamos lá Deixa eu... Deixa eu ir por cima aqui Que eu vou ver se as resinas cresceram Se a árvore deu resina Já fazem... Eu acho que já fazem dez dias já, né? Eu não lembro qual foi o dia Que eu fui lá plantar Que eu coloquei as torneiras Acho que foi... Foi uns dois vídeos atrás Dia dezesseis, né? Alguma coisa assim E já deu Nossa senhora, maravilha Dezenove resinas Estamos cada vez mais perto De fazer nosso... Nossa, cresceu mais duas árvores ali Ah, meu teclado desconectou Não Não, mas o teclado tá perto do bagulho Teclado, para de desconectar, seu maluco Deu quantas? Dezenove, né? Dezenove Beleza Agora eu vou vir por baixo aqui Que eu vou dar uma... Vou dar... Vou dar uma liberada no cinema Mas antes deixa eu passar na Robin aqui Para ver se... O que é que eu posso fazer, né? Deixa eu ver como é que tá a fazenda Construir uma instalação na fazenda Eu tinha que construir outro galinheiro, né? Tinha que construir outro galinheiro E ter que dar upgrade no celeiro Construir outra cabana também Sim, tem esse bagulho aqui Mas você vê que esse bagulho nem precisa, né? Mas eu vou construir só para dar uma decorada lá na fazenda Tá, o que é que eu posso fazer aqui? Eu queria... Eu acho que eu vou construir outro galinheiro Sem pedras e trezentas madeiras Tá, deixa eu comprar aqui na Robin Sem pedras Trezentas madeiras Calma, aí Construir outro galinheiro Esse galinheiro, galera Eu vou colocar só galinha Por que que eu vou fazer isso? Porque eu tô precisando de ovos Para fazer receita, cara Então eu vou tacar galinha nesse galinheiro Aí Nosso terceiro galinheiro É... Inclusive o de cima ali Eu vou colocar só galinha nula Eu acho Não, não, não Galinha nula Pato e... Tem outra coisa? Estamos organizando um festival Ah, não, cara É o festival hoje Então não vai dar para liberar o... Não vai dar para liberar o cinema, cara Sacanagem Ah, não Palhaçada, né Palhaçada, velho Não Tem festival hoje Tá, então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou dormir porque eu quero liberar o cinema Eu quero liberar esse desgrama Esse cinema, cara Que eu vou achar para vocês aqui Calma aí Mão do esqueleto Tá Bom, galera, é o seguinte Eu vou dormir rapidão aqui Meio dia 20 A gente ainda tinha algumas coisas para fazer Mas eu vou dormir logo Beleza Sim, deixa eu ver aqui as resinas, né Deixa eu ver quantas eu já tenho Deixa eu dar uma bisoiada aqui Ahn... Tem 86 Faltam... 50 40, 50 Alguma coisa assim Beleza Já dá para eu fazer alguns Mas não Eu vou deixar para fazer tudo Quando eu tiver todos, tá Vai ficar mais bonitinho Tá, eu já faço E já vou colocando lá Tá Mão do esqueleto Gunter Ah, boa Mais um artefato Ah, inclusive ele tem aqui, ó O Gunter Vai ter que levar esse negócio lá no Gunter Inclusive o ovo de dinossauro, né Que agora eu tenho em abundância, então Tem que levar Tá, galera É o seguinte Eu vou dormir rapidinho aqui Deixa eu ver se faltou alguma coisa Acho que não Cuidado Peraí, deixa só eu catar a trufa lá Para não ficar acumulada Tem um festival Que festival que é hoje? Ah, sim É aquele do Que você pega abóbora de ouro, né Ah, cara Eu já estou tão milionário, né Não precisa nem de abóbora Estou com 600 mil ali Na conta Inclusive Acho que no inverno Já vai dar para eu pegar o bastão do teleporte, né Galera Eu acho que sim Ah, não Cara, eu quero liberar o cinema Eu quero ver o cinema Eu quero ver Quero ver como é que é essa bagaceira desse cinema Que Da vez que eu zerei Da última vez que eu zerei Ainda não tinha o cinema Isso aí para vocês verem, né Como Como que vai a velhice Na verdade Eu posso ir no festival, né Eu posso ir no festival e sair Aí depois eu vou no cinema, né Na verdade Eu posso fazer isso Deixa eu ver Ah, não sei que horas são Que começam Será que é de duas? Não, não é de duas, não Ai, cara Pera aí, galera Eu vou fazer um corte, tá Eu vou ficar esperando começar o festival E quando eu tiver começado Eu volto para falar com vocês, tá Eu vou entrar no festival e já sair Pera aí Antes deixa eu pegar o calendário para ver Pô, se tem nenhum espaço para botar aqui no calendário Aí Ah, não consigo Festival Dia dos Espíritos Tá, eu não sei de que horas são Eu não lembro Então é o seguinte, galera Eu vou fazer um corte agora Daqui a pouco Eu volto E A gente vai pular esse festival Para liberar o cinema, tá Então eu já volto Aí, galera Galera, voltei, voltei, voltei Meia noite Isso aí, acabou o festival Bom, pessoal É o seguinte O festival Ele acontecia de 10 horas Então Eu pensei o seguinte Eu acho que eu não vou voltar para casa Eu acho que o boneco dorme direto, né Então o que eu fiz Eu esperei até dar meia noite Para o festival acabar, né E eu consegui vir aqui Aí Consegui É porque eu acho que se eu viesse na hora do festival O festival iria acabar, tá ligado E eu ia dormir na hora Então vamos lá, galera Os 5 itens Fruta antiga Vinho Qualidade prata Maionese de dinossauro E Por fim Caviar Fechamos assim O último conjunto Do jogo Eu acho Eu não lembro se tem outro Mas acho que não, né Ela só vai dar cutscene Ah, daqui a cutscene na hora, né Liberando cinema Maravilha Aí o Junimo doidão aí Pulhando Feito maluco Feito um pudim amassado Todos voltaram Menos eu Meu Deus O Junimo solitário Coitado Agora eu posso voltar Para Para casa Também Obrigado Obrigado Valeu Junimo Meu querido Vai para casa Meu nobre Vai para casa Meu filho Olha que legal Primeira vez que eu desbloquei o cinema Qualquer save meu Antes No meu último save Que eu joguei Eu não Não tinha esse negócio Do cinema ainda Alguma coisa boa Vai acontecer Tá Alguma coisa boa Vai acontecer É verdade Tem que dormir mesmo Então deixa eu usar aqui O totem de teleporte Já vim preparado Eu falei Não, vou esperar até meia noite Mas eu vou botar um totem De teletransporte Aqui para a fazenda Para mim conseguir chegar rapidinho E acabou que eu consegui Show de bola Agora vamos dormir aqui Que eu quero ver O cinema liberando E eu quero ver também Como é que funciona, né Deixa eu dormir aqui Bora moleque Aí ó Cinema moleque Falência Os caras botaram a placa de falência Aí galera Vamos ver lá como é que ficou Ferramenta machado de iridio está pronta Aí minha última ferramenta de iridio Também está pronta, né Deixa eu comer aqui o bolinho de caranguejo Para ir mais rápido Que pelo amor de Deus Ninguém merece ficar andando Esse bolinho de caranguejo É maravilhoso Tá, show de bola Nossa, bolinho de caranguejo É muito bom, cara Você é louco Eu tinha que ver Como é que faz Café expresso duplo Porque o café expresso duplo Dá 2 de velocidade, né Tem outra coisa também Que dá velocidade Mas eu estou a lembrar O que é Acho que o próprio cavalo Acho que o boneco Fica mais rápido assim Que o cavalo Olha que show de bola Cara Inclusive o carro Ficou aqui ainda, né Deixa eu ver como é que funciona Ingressa para o filme Eu vou comprar 2 Porque eu acho que eu tenho que entregar um para minha esposa A gente está trancado Abre de 9 horas Espera aí Deixei aqui em casa Eu acho que eu tenho que entregar um para minha esposa Pelo que me falaram Pelo que me falaram Eu tenho que entregar um para minha esposa O Jusufa me falou que tinha que entregar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Entregar este ingresso Que parece mais um pacote de camisinha Né Um velhice E aí minha querida Nada mais de filho Toma Ah legal Então é só ir lá Cadê? Como é que funciona? Então acho que é só ir lá no cinema Né? É Mas tem que esperar até 9 horas Né? Espera aí Deixa eu dar um pulinho ali nos poicos Rapidinho Só para botar a estufa Para Craftar Ah minha geleia ficou pronta Eu estou fazendo geleia de Oshikoko Tá galera Ah inclusive Deixa eu ver se A abóbora ficou gigante É Não ficou galera Infelizmente Eu não consegui fazer a abóbora gigante Né? Fazer o que? Né? A vida Deixa eu colocar as trufas aqui Ah cara Que pena Que eu não consegui a abóbora gigante Né? Estava doido para ver Como é que era a abóbora Mas tem problema não Tá galera Tem problema não Próximo ano Próximo ano eu vou me planejar um pouco melhor Plantar mais Sabe? Porque eu também só plantei 3 4 campos né? E acabou que teve um que Que não sei se foi o Corvo Que comeu Mas Teve um que não Não ficou todos Tá ligado? Pronto Eu tenho que fazer torneirinha também Esqueci de fazer as torneirinhas É pelo que eu estou percebendo Acho que com o cavalo Fica mais rápido Mesmo hein Fica mais rápido mesmo Agora só tá faltando O bastão do teleporte Né? Que são 2 milhões Eu vou começar a juntar grana A partir de agora É porque a partir de agora Eu não preciso mais gastar com nada Né? Eu acho que não Só o galinheiro Que eu tenho que ocupar pro máximo E o celeiro Também que eu tenho que ocupar pro máximo Você gostaria de gastar Se você quer ver o filme com a Penny? Sim Nossa Olha quem tá aqui Que da hora Cara do guindaste Caramba tá cheio de Corvo aqui Deixa eu ver como é que é isso Nossa Que maneiro Vendo Vendo as paradas Aqui Show de bola Você pode comprar um negócio Tem uma velha misteriosa Aqui no campo E tem um maluco aqui Marcelo Beleza né? Caramba Que da hora É a primeira vez Que eu tô vindo aqui no cinema Que massa Que massa cara Ela comenta Ela comenta o sorvete Meu Deus Meu Deus Estou morrendo de medo Ai meu coração Você precisa falar Para seus amigos Verem mistério Hoje Hoje Ou eu vou te visitar em seus sonhos Meu Deus do céu Já vou ligar pra galera Aqui Calma aí Caramba que bizarro Show de bola Show de bola Então como foi o filme Ah mano O cara não desocupa a máquina Aqui Eu queria jogar também Desgraçado Pô Pô Show de bola Esse bagulho de cinema Nem gasta tempo É um jeito de você ganhar amizade com a sua esposa E nem gastar tempo Maneiro Você já viu o filme dessa semana E tem outros filmes? Essa semana Eu acho que é uma vez por semana Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Bem bacana o cinema Até agora Eu nunca tinha Liberado ele Porque na época que eu jogava Não tinha o cinema Show de bola Show de bola Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Falei Fui galera